Dinheiro no cofre Cruz Maltino e depois que saiu a informação, muita gente perguntando nos bastidores que história é essa de Michael no Vasco. Vamos esclarecer aqui pra você e também falar sobre John Textor comprando mais um clube, Flamengo insiste em Claudinho e apresentação de reforços no Fluminense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesta quinta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado nos assuntos, mas antes é claro, na humildade e na moral, se você não é inscrito, botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Sem mais delongas, vamos aqui às informações desta quinta-feira movimentada, falar sobre dinheiro em caixa, dinheiro em cofre Cruz Maltino, informação que veio do nosso amigo Gabriel Rodrigues do Portal Trevela, é o seguinte, segundo o mecanismo de solidariedade, o Vasco tem direito, a venda do atacante para o Grupo City vai render aos cofres 4 milhões de reais ao Vasco, revelado pelo gigante da colina, o atacante Arthur Salles, de 22 anos, foi vendido pelo Lomel SK da Bélgica ao Santos, da África do Sul, portanto, esse dinheiro vai entrar com certeza nos cofres e vai ajudar a oxigenar mais ainda os caixas. Agora, vamos aqui, galera, a informação sobre acordo do presidente Pedrinho com a equipe, como está a negociação, como está o andamento. A informação, segundo o jornalista Rafael Zarco, é que o Vasco e a equipe, em comum acordo, suspendem também a arbitragem na FGV. Além disso, o Vasco deu entrada no pedido para que o Foco volte à busca por um investidor para a SAF durante esses 90 dias. Então, o Vasco agora foca na negociação para uma empresa para, de fato, comprar a SAF do Vasco. Então, nesse período, nesses 90 dias, teremos informação, anúncios de empresas interessadas no Vasco, como recentemente surgiu a notícia lá de fora, que um dos donos do Chelsea estaria interessado na compra dessa ação da SAF. E teremos, com certeza, mais empresas, mais fundos, seja fundos árabes, fundos americanos e até empresas brasileiras interessadas nessa compra. Tendo mais notícias, vamos trazer essa atualização aqui para você, torcedor. Falando em atualização, saiu no GE, no dia de hoje, uma atualização sobre o zagueiro Mina. Neste momento, até o momento, não há negociação entre Vasco e Henry Mina. O clube demonstrou interesse e buscou informações, mas os altos valores afastam, no momento, o Cruz Maltino. O Cagliari só aceita vender o zagueiro. A informação veio do Bruno Murito e da jornalista setorista do GE, Emanuele Ribeiro. A gente sabe que, nesse período, o Vasco tem como prioridade trazer um atacante de ponta e também um zagueiro. E, claro, o Mina é um dos zagueiros interessados, um dos nomes que estão aí na pauta, mas, no momento, não existe negociação. Claro, tudo pode mudar, o futebol é dinâmico, surgindo mais informação em relação ao zagueiro Mina. Vamos trazer aqui para você. Agora, a galera está nos perguntando, aqui nos bastidores, no direct, que história é essa de Michael no Vasco. Como eu trouxe há pouco, o Vasco tem como prioridade um atacante de lado. E foi perguntado nos stories do Euriquinho a questão do Michael, ex-Goiás, ex-Flamengo, que atualmente está no Al-Ilau. E o Euriquinho trouxe esta notícia que o Vasco negocia com o Michael. Bom, galera, nosso papel, obviamente, é trazer a informação, é trazer a notícia. O presidente Pedrinho já confirmou dois reforços nesta janela, que fecha no dia 2 de setembro. Porém, óbvio que vai surgir especulação, óbvio que vai surgir o nome. E, claro, nosso papel aqui é sempre falar a verdade, trazer os esclarecimentos, os fatos e deixar você, torcedor, bem informado. A informação, no princípio, é essa. O Euriquinho trouxe que o Vasco negocia com o Michael. Bom, obviamente, seria um jogador importante. É um bom nome, é um jogador que foi muito utilizado ali pelo Al-Ilau, jogou pelo Flamengo, pelo Goiás. Claro, seria, obviamente, o Michael que tem ali aquele drible, é um motorzinho na ponta. Seria importante para o Vasco, com certeza. Tendo mais alguma atualização, nós vamos trazer aqui para você, torcedor. Bom, agora vamos falar sobre o Botafogo, informações do Glorioso. É o seguinte, Jefinho se encontra agoniado para retornar aos gramados. Para voltar, a infecção de Jefinho foi controlada no hospital. O atacante deve ter alta antes do previsto. Durante o período internado, não deixou de realizar o tratamento da lesão. Então, brevemente, teremos o atacante Jefinho à disposição do técnico Arthur Jorge. Agora, vamos falar sobre John Texto comprando mais um clube. A informação é que 14 investidores estão interessados na compra das ações de John Texto no Crystal Palace. O norte-americano também está perto de assumir outro time inglês. No momento, não deve ser o Everton. Então, brevemente, aí teremos o anúncio, a informação sobre John Texto comprando mais um clube inglês. De fato, o Bois vem investindo pesado, principalmente nas contratações do Botafogo. Se a gente colocar aqui agora em números, numa conta aqui rápida, o Botafogo já investiu, desde que se tornou SAF, mais de 350 milhões em contratações. E, claro, tudo isso vem demonstrando a importância. O Botafogo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, terminou o primeiro turno como líder, empatou ontem contra o São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbins. Nós estávamos, inclusive, cobrindo essa partida. Hoje estamos aqui cobrindo Corinthians e Grêmio, aqui na Neoquímica Arena. E o Botafogo, embalado. Agora vamos falar sobre o mercado da bola? O Botafogo fez uma nova proposta para a Udinese por Matheus Martins, mas os valores em valores menores. O interesse permanece, mas existe negociação com outro ponta paralelo. Portanto, essa informação veio do canal do Medeiros. O Botafogo está em busca de um zagueiro, em busca de um lateral. Tem o nome do grego, o Giorgio, em pauta. O Botafogo que agora briga com o Braga. Até é uma paralínguas aqui, o briga com o Braga. Mas o Braga ofereceu 1,6 milhões de euros pelo jogador e o Botafogo ofereceu 1 milhão. Mas é bem provável, até pela pedida do técnico Arthur Jorge, o Botafogo vencer essa disputa pelo lateral grego. Agora, galera, vamos trazer informação sobre o Flamengo que insiste na contratação do atacante Claudinho do Zenit. O VN trouxe essa atualização na tarde de hoje. Claudinho e seus agentes, em mais uma reunião com o Zenit, rechaçaram a renovação de contrato. O Meia manteve o desejo de se transferir ao Flamengo. Então, o Claudinho quer muito vir para o futebol brasileiro. Sobretudo, o Claudinho quer vir jogar no Flamengo. E a diretoria insiste também na contratação. Mas esbarra no jogo duro dos russos. Que, em um momento, chegaram a aceitar a venda por 18 milhões de euros e depois recusaram. fazendo novas exigências. Ou seja, mais de 100 milhões na mesa de proposta pelo atacante Claudinho. E a informação é que a negociação continua. Será que até dia 2 de setembro, até o final da agenda, vai acabar essa novela? Claudinho, Zenit e Flamengo. Pelo Flamengo já teria acabado. Pelo Claudinho também. A questão é o Zenit tentando embargar essa negociação. Agora, galera, um recado muito importante. Amanhã teremos a apresentação de reforços no Fluminense. Nosso último vídeo, inclusive, foi um giro de notícias completo das últimas notícias e informações do Flusão. Amanhã, a apresentação do Kevin Serna e do Nonato, diretamente do CT Carlos Castilho. Você vai poder acompanhar aqui no canal BTB Esportes essa apresentação dos reforços. Então, fique ligado aqui. Deixe o like. Inscreva-se. Se você não é inscrito, ontem falaram em Kevin Serna. Que jogada do novo reforço do Flusão para o gol do John Arias. Ele que deu assistência ali. Parabenizar, portanto, o primeiro jogo do Kevin Serna. Que deu a vitória de 1x0 sobre o Palmeiras. Colocando mais fogo aí no Campeonato Brasileiro. Galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado por você que nos acompanha até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se. BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço. Valeu. Três. 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 E aí Obrigado.